Beyblade, Beyblade, let it rip! Luta nesta batalha! Joga! Serás quem ganha! Não vai espalhar, não! Perder não é opção! Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Força! Atira! Solta o poder! Rumo à vitória! Tu não vais desistir! Agora, Metal Masters! Vai lá, Beyblade, let it rip! Metal Masters, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! É sim, até o tempo! Beyblade, Metal Masters! No último episódio de Beyblade, o Ryu trabalha arduamente para determinar quem é o último elemento de equipa regular da Japão, pois o Kyoya recusou o lugar. Os dois candidatos são o Tsubasa Yu Yu, que se encontram num combate e sabem que quem perder pode entrar na equipa na mesma, mas como elemento substituto. O Balança Flamengo começa a liderar, graças à manobra especial do Yu, a explosão infernal do Balança, que cria uma armadilha de areia e parece que a águia de terra está em dificuldades. O Tsubasa contra-ataca. A águia replica as vibrações do Balança e cancela o efeito remoinho. Isto faz com que a águia sobreviva à parede demolidora e ainda derrota o Balança. O Yu nem acredita! A equipa vai logo para o aeroporto para ir ao encontro da primeira equipa adversária, a China. No aeroporto ficam a saber que a Madoka também pertence à equipa como mecânica. A equipa entra a bordo do avião e todos os amigos Bladers estão presentes para lhes desejar boa sorte. E lá vão eles para a China, para o combate das suas vidas. O Templo de Bailing no Céu Boa! Finalmente chegámos à China! Uau! É um esquisito espetacular! Sim! O que é aquilo? E o que é aquilo? Tenham lá a calma, rapaz! Pode ser! Vocês estão a envergonhar-nos! E tu ficas tão giro quando estás a corar? Bem... Agora que chegámos à China, o que é que vamos fazer a seguir? O nosso combate na primeira ronda do Bloco A é daqui a três dias. E o que é que nós vamos fazer até chegarmos lá? Acho que não é preciso pensar muito. Vamos recolher informações! Hã? Queres que recolhamos informações? Pensem bem. Para a lei do Tchioni e da Mãe Mãe, não sabemos mais nada sobre os nossos adversários. Não concordam? Haha! Já estão a perceber! Entrar no mundo deles e bisbilhotar! É isso mesmo, Jinga! Temos de conhecer o adversário para estarmos bem preparados. É mesmo esse o plano! Muito bem! Vamos andar por aí e recolher o máximo de informações! Sim! Lindo! Fantástico! Quem vem à China não pode ir embora sem ver a grande muralha! Onde é que eles estão? Venham cá, pandas! Pandas? Boa! Quem vem à China tem que comer comida chinesa! Onde estão os pandas? Venham cá, pandas! O que é que me disseste? Uau! É tão grande! Quem vem à China não pode ir embora sem visitar a cidade proibida! Mas onde é que estão os pandas? Venham cá, pandas! Deixam os pandas em paz! Foi mesmo fantástico! Bem, agora que comemos que nem porcos e vimos aos locais, está na hora de descansar! Por aqui não há pandas! Mas onde é que vocês vão? Hã? Não estamos aqui para reunir informações sobre a China, mas sim sobre a equipa que vamos enfrentar! Wang Huuzong! Perceberam bem? Vocês são mesmo inacreditáveis, a sério! Pronto, agora deram todos para criticar! Nem sequer sabemos onde é que eles estão! O que é que podemos fazer? Conhecer a cultura do país que estamos a visitar pela primeira vez também é importante! Sim, bem dito! Bem, isso é verdade, sem dúvida! Mas mesmo assim... Hã? É um Beyblade! Alguém está a combater! Vamos! Meimei! O que é que se passa, querida? Para onde é que foi toda a tua confiança? Não querias enfrentar os três sozinha? Agora é tarde demais para desistires, miúda! Se ganharmos, fica-me com o teu peão que está lá, hã? Combinado? E se perderem? Vocês têm de devolver todos os peões que roubaram estas crianças, combinado? Sim, é claro! Se tu ganhares, sim, é na boa! Falta do Tigre Feroz! Não pode ser! Ai! Foda a ave de fogo! Brilho da cobra lutadora! Agora, devolvam os peões às crianças, bandidos! Não vamos esquecer isto! Espere bem que não! Sim! Oh! Foi muito bom! E ela é apenas o elemento suplente da equipa Wang Guzong! E só prova como aquela equipa é bastante competente! Muito obrigado, menina! Não voltem a enfrentar tipos daqueles, ouviram? Sim! Prometido! Meimei! Jinga! E os teus amigos também! Finalmente vieram à China! É verdade! Viemos enfrentar a equipa Wang Guzong! E não pretendemos perder logo na primeira ronda! Estamos todos muito contentes por te ver! Temos andado à vossa procura, Meimei! A nossa procura? Por quê? Bem, porque a Madoka ainda não parou de nos chatear por causa de recolher informações sobre o inimigo! O quê? Mas que tipo de informação? Massamune! Seu pala barato! Oh! O que é que eu fiz? O que ele queria dizer é que gostávamos muito que nos mostrasse o local onde a tua equipa treina! Ah! Muito subtil, Jinga! Ninguém vai mostrar os segredos de treino só porque o adversário o pede de forma simpática! Está bem! Pode ser! Obrigado, Meimei! És mesmo simpática! Vamos lá! Não há problema nenhum! Mas pode deitar abaixo a vossa confiança! Hã? Como assim a nossa confiança? Vais perceber assim que vires! Bem! Mas ainda falta muito! Estamos quase lá! É ali ao fundo! Estão a ver? Oh! Fantástico! Como é que pode haver uma área de treino num sítio como este? Sempre que têm de treinar, fazem este percurso todo até às montanhas! Como é que têm energia depois desta caminhada tão longa? A subida também faz parte do treino! Agora temos de acelerar! Pode ser? Um deles deve ser aparecer a nossa entrada! Agora temos de acelerar! E... Ah! Aester! O que são dito? Se perderes o teu sentido de equilíbrio, não o vais ser capaz de lançar como deve ser. Ah, desculpa. Que duro. Que sítio é este? É o nosso local de treino. Chama-se Templo Bailin. O quê? Disseste que era um templo? O Templo de Bailin existe há mais de 4 mil anos, sabiam? Os melhores doentes da China treinam-se aqui. Ah, cheguei um. Bem-vindo, Jinga. Aqui no Templo de Bailin, bladers talentosos de todo o país reúnem-se para aperfeiçoar as suas capacidades. Depois de concluir um treino rigoroso, são considerados como os melhores bladers de toda a China. Wang Yuzong é uma equipa constituída por 4 bladers de elite que provaram ter as melhores qualidades do país. Uau, impressionante. Então o vosso treino especial aqui é o Segredo da Força Wang Yuzong. Quando disseste que podíamos perder a confiança, não estavas a brincar. Bom, venham atrás de mim. Gostava que conhecessem uma pessoa. E quem é essa pessoa? O que é que se passa aqui, hã? Gostava que conhecessem uma pessoa. Ele conseguiu ler os percursos de todos aqueles piões, eu cito rapidamente O que é isto? Quem são estes miúdos? A quem estás a chamar miúdos? Estes são os representantes do Japão, a equipa Gengen Galaxy em carne e osso Oh, eu peço desculpa pela minha falta de educação Eu sou o líder dos representantes da China O nome da nossa equipa é Wang Yuzhong Eu sou o The Shan Wang És o líder da equipa chinesa? The Shan Wang? Que sejam bem-vindos ao nosso templo Beilin Isso quer dizer que o Xion não é o líder? Eu nunca disse que era o líder Não disseste, mas assumimos que eras Equipa Wang Yuzhong, hein? Mas come aí, para tudo, a Mamãe não é o elemento suplente da vossa equipa Onde está o quarto elemento da equipa? Esqueçam lá isto, nós sabemos onde é que ele está Ah, não está aqui neste momento Mas vão conhecê-lo mais tarde ou mais cedo Mas espera aí, tu és o Ginga, não é verdade? Mas então, tu sabes o meu nome? É, claro que eu sei Desde que venceste o combate dos Bladders, ficaste muito famoso aqui na China A sério? Isso é incrível De certeza que há Bladders por todo o mundo que gostavam de te enfrentar No entanto, não vai ser oportunidades de enfrentar Na verdade, quem vai ganhar a primeira ronda e combater contra o resto do mundo Vamos ser nós, a equipa Wang Yuzhong O quê? O que é que disseste? Vocês já viram as nossas várias técnicas de treino e devem estar impressionados Depois de verem isto, acho mesmo que conseguem vencernos Ah, claro que sim, sem problemas Porque não havíamos de conseguir Vocês não são os únicos a treinar durante horas a fio Todos nós trabalhamos arduamente para crescermos mais É isso que fazemos Um pouco mais de ética nesta área não vos fazia mal Se pensam que vão esmagar-nos como uns insetos, estão muito enganados Ah, eu admito que vocês até são bons Muito bem, Ginga Porquê que tu não vens treinar comigo? Podias mostrar-me os resultados destas longas horas que falaste Então que seja, vamos a isto Ginga Eu também, eu também quero Mas a muna tem calma Boa Então, malta, o que é que acham? Ei, porquê que eu não tenho um uniforme? Podia ser pior, podia ser uma saia Nada de pandas, nada de uniformes Um lançamento poderoso exige uma grande força de braços Este exercício serve para ganhar força de braços Conseguir controlar completamente esta vara pesada Transforma-nos num verdadeiro Blader Parece bastante divertido Isto vai ser canja Tantas varas para escolher Vê lá para onde andas? Tu é que tens de ver por onde é que andas? Correu bem, não acham? Um lançamento estável necessita de um grande equilíbrio Conseguir lançar Corretamente e quando se atravessa estes troncos a flutuar Transforma-nos num verdadeiro Blader Vamos conseguir fazer isto na boa E olhos fechados Let it rip! Não estou nada Sim, boa Na verdade, acertar no alvo logo da primeira tentativa é... impressionante Bom trabalho, Ginga Isso é verdade Ei, ouve lá Eu também acertei, caso não tenhas dado por isso Se não conseguem lançar como deve ser de uma posição qualquer Nunca vão saber o que é a vitória Conseguir lançar como deve ser enquanto gion dos ataques destes bonecos Transforma-nos num verdadeiro Blader Bem, se é só esquivar-me, eu consigo de certeza Não custa nada Vocês estão bem? É fácil, eu consigo continuar Vocês os dois estão bem? No que é que vocês estavam a pensar para levar isto tão a sério? Eles treinam aqui há imenso tempo É claro que têm que ser melhor que vocês Tens razão, eles estão em vantagem Mas devíamos ter trabalhado melhor Sem dúvida Fiquei surpreendido Terem feito o que fizeram Sem dúvida que mereces ser o campeão do combate aos Bladers, Ginga É muito simpático da tua parte Ei, eu ainda aqui estou Ei Estou a falar a sério Fazer tudo aquilo logo na primeira tentativa é mesmo impressionante Será que sou invisível ou perdeste os teus óculos? Deves estar muito cansado Mas que tal despaciar-me mais um pouco, Ginga? Oh, está bem Mas onde é que vamos? Vamos a um sítio para combater Hã? Ouvi dizer que foi dispensado o torneio de qualificação Por isso não chegaste a combater Acho que seria uma boa oportunidade para voltares a entrar no espírito da competição Boa! Eu estava à espera de ouvir isso Adorava combater Vamos a isso, Dashan Muito bem, está decidido É uma grande honra para mim enfrentar o campeão do combate aos Bladers O prazer é todo meu Estás pronto para começar, Ginga? Eu nasci pronto Também gostava de combater Este é o meu peão Rocks Rafa Rocks Rafa? Apesar de ser um combate amigável Eu não vou deixar de dar o meu melhor Parece-me bem Eu também vou dar o meu máximo Três Dois Um Leitrim Vai, pegas-o Vixe Eu vou atacá-lo Está a correr bem, Ginga Agora continua assim Toma, Dashan Não vai escapar Continua a dar-lhe até conseguires que ele saia da arena Ascensão Killing O quê? Rocks Rafa Brilho do braço forte Nem pensar Ainda não Em Ginga Olhos apertos Contra-ataque Vai, pegas-o É só isso Com ataques desses não vais conseguir derrotar o pegas E agora? Afinal de contas nós não precisamos nos preocupar com o líder Cá para mim o treino de há pouco não os ajudou em nada Mas não acharam nada estranho Estranho? O que queres dizer? Ainda não tenho a certeza Mas é muito estranho O pegas-o esteve a atacar desde o momento em que o combate começou Mas o peão do Dashan parece não ter reduzido a velocidade Eu não percebo O que é que se passa aqui? Isso significa que os ataques do pegas-o não estavam a causar danos nenhuns? O Rocks Rafa é sem dúvida um modelo defensivo Mas é impossível ter sofrido tantos ataques sem danos Ah! Mas o que é isto? As asas da corrente giratória são feitas de borracha É por isso que conseguiu aguentar os ataques do pegas-o Então foi isso que aconteceu Ah, é por isso que não abrandou nada Ah! E por outro lado a resistência do pegas-o está a esgotar-se Pegas-o! Rocks Rafa! O que é que se passa, Ginga? Que estranho, eu pensava que tinhas muito mais poder do que isso Ih, tinhas razão Este combate ainda mal começou Se esse é o caso Vamos lá ver o que tens para mostrar Dá o teu melhor Bem, já que pediste Pegas-o! Que estranho Por que é que não usa uma manobra final para acabar com isto? É como se estivesse à espera de alguma coisa Vá lá, não vais desiludir-me, pois não, Ginga? Já sei Ele está a tentar descobrir Vai agora Manobra especial Ataque estrela explosiva Boa! É isso mesmo Cogs Rafa! Vaga tempestade! Vaga tempestade! Let it rip! Ah! Massamune! O que é que foi agora? Força aí! Vai, Stryker! O que é que pensas que estás a fazer, Massamune? Tem calma! Não precisas de gritar assim Eu só queria combater mais nada Mas isso é de loucos! Não te importas Pois não, Dachan? Hum! Interessante Vocês são sem dúvida umas criaturas curiosas Estão ansiosos por combater na primeira ronda Dachan? Tu perdeste o juízo ou o quê? Mas do que é que estás a falar? Estavas prestes a mostrar ao inimigo a tua melhor manobra antes do torneio O quê? Primeiras é muito estranho ao estar sempre a elogiar-te Foi mesmo pateta Mas ele engraxou-te tanto Que conseguiu fazer com que aceitasse um desafio Para poder ver a tua manobra especial Estás a perceber? Sim, eu estou Graças ao Massamune A equipa chinesa ainda não sabe nada sobre o poder destrutivo do ataque estrela explosiva Tens razão Queríamos tanto esbilhotar o inimigo Que acabamos por ser nós a mostrar quase todos os nossos segredos Quase estraguei tudo Deixei-me levar porque não combati há montes de tempo Bem, espero que tenhas aprendido a lição Bom trabalho Tu descobriste o que eles andavam a tramar Ah, pois Quando queremos ser o número um Temos de manter os olhos bem abertos Hum Mas agora já sabemos algumas coisas sobre as capacidades do Zorava Um Beyblade consegue absorver uma série de ataques É mesmo forte Ah, isso não é nada de mais Quanto mais forte é o adversário E mais emocionante é para nós, certo? Eu podia começar já Venha daí o campeonato Porque eu vou dar o meu máximo Sim Eu vou dar o meu máximo Obrigado.